vai agora conversar com uma pessoa que é a Júlia Ceprene, que está no litoral norte de São Paulo. Ela já está conectada aqui com a gente. A Júlia e a Joana, é a sua irmã, Júlia, que está do seu lado? Boa tarde para vocês. Oi, boa tarde. A Larissa. A Larissa. É que eu vi duas pessoas ali, achei que fosse a sua irmã, Joana. Nós conversamos com as duas hoje, então a Larissa e a Júlia. Meninas, boa tarde, muito obrigada por falarem com a gente. Vocês estão aí juntas organizando uma corrente de solidariedade para ajudar as pessoas atingidas. Eu queria que vocês narrassem para a gente como é que está a situação agora, quarta-feira de cinzas. Aqui em Camburi, hoje foi o primeiro dia que liberaram as estradas. Conseguimos receber mais coisas, conseguimos ir para Boiscanga com o caminhão de um amigo, mexemos a caçamba e trouxemos para o nosso centro. Aqui a gente está conseguindo chegar em famílias e pulverizar essas entregas para tentar atender o máximo de número de pessoas possíveis, porque tem gente que não consegue vir aqui, tem gente que ainda está preso atrás de barrancos e tem gente que consegue vir a pé aqui e retirar no nosso centro de doações. Então, o Camburi começou a ser atendido agora. A gente começou a receber também, tem um heliponto aqui, eles estão descendo no campinho aqui em Camburi, onde a gente consegue dar bastante doações para a gente colocar no nosso ponto. E nessa base a gente consegue distribuir mesmo. Então, a gente está com alguns carros, com alguns parceiros aqui. A gente está organizando isso para que todos possam receber direitinho a cesta básica e também analisando o que eles mais precisam. Porque às vezes a gente acaba dando muita comida e o pessoal não está como limpar a casa. Então, a gente está em contato com o pessoal que está interno lá nos sertões, onde eles estão presos, com moradores, com as pessoas que estão conseguindo sair também para informar a gente. Então, todo mundo está sempre em comunicação com a gente aqui, para que a gente esteja todos alinhados. Onde que mais precisa? E também a gente está com pouco medicamento em Camburi. A gente só recebeu hoje uma pequena doação. Tem muito ferido, tem muita doente, tem muita gente com infecções graves devido a uma com esgoto. Então, a gente também pede parimento para a gente. É isso, né? A ligação às vezes picota um pouco, porque a comunicação realmente é complicada, né? Ainda com a região. Júlia, Larissa, vocês tocaram em dois pontos sobre os quais eu queria que vocês voltassem a falar, porque são importantes, né? Primeiro, vocês têm ideia de quantas pessoas vocês já conseguiram ajudar? Se vocês conseguem ir até as pessoas, porque a Larissa disse, se é difícil que todos consigam ir até vocês, por causa dos bloqueios que ainda existem aí na região. E a segunda questão, o que vocês mais estão precisando agora, né? Porque a gente sabe que, a Larissa disse, às vezes as pessoas doam muita comida, mas a pessoa não tem nem como fazer, ou acaba estragando. Não tem fogão mais, né? Doar um saco de arroz, um saco de feijão, quando a pessoa não tem o fogão e a cozinha para cozinhar. A gente está precisando, na verdade, de uma roupa, de uma camiseta, né? Tem alguma ordem? O que vocês estão precisando mais? A gente está... A gente está vendo... É que a gente precisa, na verdade, de tudo, mas no começo, agora a gente viu muita falta de arroz e feijão, tanto que a gente começou até a separar em saquinhos menores, para a gente conseguir distribuir conforme o número de pessoas em cada família, né? Fraldas, a gente estava com pouca, a gente conseguiu alguma mais hoje. A gente também estava racionalizando fralda, que é... Eu sou mãe, para mim, a gente sabe como é muito difícil. A gente também está com muita falta de mamadeira. Produtos para as crianças se alimentarem. Leite em pó, né? Muitos usam leite em pó também. É, muito leite em pó, leite nan, que é específico para criancinha pequena. Mas as roupas a gente conseguiu pegar no bairro vizinho, que liberou a estrada hoje. Agora, meninas, qual é o melhor caminho para essa ajuda chegar? Desculpa te interromper. Qual o melhor caminho para essa ajuda chegar? Nós, aqui na Band News FM, temos divulgado as entidades que são confiáveis e que as pessoas podem fazer doações. CURFA, LBV, Verde Escola, várias organizações que estão arrecadando. Gerando falcões, né? Gerando falcões. Para chegar até vocês, qual é o melhor caminho? Eu acredito que agora possam ir até a Barra do Una de carro, lá encontrar algum barqueiro que traga para a gente. Essa é uma possibilidade. E helicóptero que é pousando aqui no Campinho. para a gente ficar fácil, porque a gente está a um minuto. A gente pega um carro, a gente consegue o carregamento, trazer para cá e fazer essa distribuição também. A gente também estava falando do que o produto de limpeza está faltando bastante, porque quem teve a enchente está vindo limpar a casa para retomar a gente. A gente está com pouco produto de limpeza, água sanitária, detergente, esponja, pano, balde. Esponja, pano, balde, pano de chão, todo, tudo. Porque as famílias perderam tudo. Então, a gente... Esse é o principal mesmo, para esse momento, assim como colchões, está todo mundo dormindo e remédios. A gente recebeu um carregamento hoje de remédio, mas já estamos muito pouco comparado com o que a gente precisa. Quem está acompanhando a nossa live está vendo as imagens dessa corrente de doações para conseguir fazer com que as doações cheguem às pessoas desabrigadas. Comida pronta, sanduíches que são feitos para já entregar um sanduíche pronto para as pessoas que nesse momento não tem como cozinhar. Para a gente concluir, eu queria que vocês falassem como vocês estão emocionalmente. Vocês estavam aí no momento de toda a tragédia. E como estão as pessoas com as quais vocês têm contato? Depois desse trauma todo de ver praticamente São Sebastião desmanchando em muitos pontos. Hoje está muito difícil olhar para o olho de uma pessoa e enxergar vazio, porque ela não tem nada, ela pensou tudo. Então, aqui está muito triste. O primeiro dia para a gente foi um choque. O primeiro e o segundo foi o choque maior mesmo, porque eu nunca vi acontecer isso. Minha terceira foi aqui, a gente tem muito carinho por Camburi, por esse litoral. E hoje, como moradoras, a gente fica extremamente abalada de ver essas famílias que batalham tanto aqui, até para receber os turistas. E com tudo isso acontecendo, com as crianças... Tem muita gente que está alojando 30 pessoas nas casas, 50, 40. E essas pessoas, quando a gente fica sabendo, são as pessoas que a gente mais ajuda. E a gente fica muito abalado mesmo. Eu quero agradecer vocês por pararem um pouquinho aí, entre tanto a fazer, para conversar com a gente. Deixar mais uma vez esse apelo para quem puder ajudar. Procure uma instituição que você confia. A gente vai citar novamente aqui algumas ao final do Entre Nós, para que você faça a doação que você pode nesse momento. Como disse a Larissa, é difícil me comover com a sua frase, viu Larissa? Difícil olhar no olho de alguém que perdeu tudo e enxergar o vazio. Mais difícil ainda você pensar que muitas dessas pessoas perderam filhos, perderam pais, perderam pessoas que amavam. Tragédias que a gente precisa se preparar para evitar e para agir de uma forma preventiva muito melhor do que a gente está agindo como país. Parabéns para vocês pela iniciativa e pelo trabalho. Contem com o nosso apoio, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.